Como funciona o nosso sistema? E como arranjamos o dinheiro para pagar? De uma forma, mais simples vou vos explicar. Você começa por fazer o leasing de com de uma cidade a sua escolha. Ou seja, que você paga mensalmente 20 euros, para alugar a cidade. Assim que tiver pago a cidade faremos publicidade paga para trazer novos usuários para o website. Alguns de esses usuários serão magnata dos negócios Ticum Business, ou seja, ele fará um leasing consigo para ter o seu negócio exposto no seu país. Ou seja, por outras palavras, estou a falar de anuncios direcionados para o público da língua escolhida, podendo assim ter o seu negócio exposto no público favorito. Você receberá mensalmente 9% do valor que os magnatas do negocio que pagam ao 20. Você recebe 9% de esses 20 que pagam para ter o seu negócio na sua cidade. Os outros 92% vai para gastos de publicidade, serveres e para pagar a todos os investidores e usuários. Pois temos os provedores de qualidade Ticum Business Participante, são aqueles que trabalham para o magnata de negócios em ajudando na promoção, em fazendo comentário sobre o negócio, entre outras tarefas que o magnate de negócios peça. Assim o magnata dos negócios poderá fazer uma análise de mercado antes de fazer o lançamento das aplicações, tendo a certeza que o seu produto final terá a aceitação que espera. Espero que gostem, de este tutorial. Vejo-vos, no website.